Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e hoje é quinta-feira, 24 de outubro. Começa agora o Brasil em Dia. Mais um dia de trabalho no combate às manchas de óleo. Presidente em exercício ao Columbre, visita hoje Alagoas e Sergipe para acompanhar a situação das praias. Na segunda parte da viagem à Ásia, presidente Jair Bolsonaro chega a Pequim, visita a Muralha da China e se encontra com investidores. E veja também, Brasil conquista ouro inédito no tiro com arco nos Jogos Mundiais Militares na China. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Ele já esteve em Tóquio, no Japão, e agora está na China. Em Pequim, o primeiro compromisso foi uma visita à Grande Muralha, o principal cartão postal chinês. Também teve uma reunião e um jantar de negócios com diretores das principais empresas chinesas. O encontro foi promovido pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff. É mais uma missão em busca de parcerias comerciais com a China. Além do Japão e da China, o presidente Bolsonaro vai ao Oriente Médio ainda, visitar os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A Milton Mourão está em Lima, no Peru. Na agenda, um acordo com a Marinha peruana e encontro com investidores estrangeiros. Quem traz as informações ao vivo para a gente, direto de Lima, no Peru, é Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Brasil. O primeiro compromisso do vice-presidente Hamilton Mourão aqui em Lima é o encontro no Ministério das Relações Exteriores do Peru para tratar da venda de produtos de defesa para a Marinha peruana. Em seguida, Mourão participa de um encontro com empresários e investidores para apresentar oportunidades de negócios no Brasil. O Brasil, aliás, é o terceiro maior parceiro comercial do Peru. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países bateram recorde e chegaram a 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Encerrando a agenda de hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontra com o presidente do Peru, Martim Vizcarra, e com o presidente do Conselho de Ministros. Nesse encontro, devem ser tratados temas como a integração da fronteira, relações econômicas e cooperação no combate a crimes. Também estão na pauta a situação da Venezuela e as negociações entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Renata, voltamos com você aí no Brasil. Obrigada, Luana, pela sua participação ao vivo direto de Lima, no Peru. E olha, com essa visita de Hamilton Mourão ao Peru e com a viagem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à Inglaterra, quem assume a presidência é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No exercício do cargo, ele acompanha hoje, no Nordeste, a situação das praias atingidas pelo vazamento de óleo. Vamos falar então com o repórter Pablo Mundim, que está lá em Aracaju, Sergipe. Pablo, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. O presidente do exercício, o senador Davi Alcolumbre, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitam as praias de Alagoas e Sergipe nesta quinta-feira. A comitiva chega aqui em Aracaju por volta das 3 horas da tarde e vai para a praia de Aruana acompanhar a situação das manchas de óleo. Esse episódio já é considerado um dos maiores desastres ambientais no litoral nordestino. Aqui em Sergipe, todas as praias foram atingidas, o que levou o Estado à situação de emergência. Nesta semana, o governo federal repassou R$ 2,5 milhões para ajudar o Estado na limpeza das praias. Desde o começo do surgimento das manchas, no início de setembro, 900 toneladas do resíduo já foram retiradas do mar nos nove estados do Nordeste. Ainda não se sabe a origem das manchas, mas uma análise apontou que o resíduo é petróleo cru, do tipo não produzido no Brasil. Ontem à noite, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil vai acionar a OEA. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica, de poços e misturas de origem venezuelana. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. A nova Previdência do Brasil será promulgada até o dia 19 de novembro. A proposta, com todos os destaques, foi aprovada no Senado. O governo fechou um acordo se comprometendo a enviar ao Parlamento um projeto de lei com parâmetros mais claros para as aposentadorias dos trabalhadores que realizam atividades de alta periculosidade. Com isso, a apreciação de dois destaques que dificultavam a votação da emenda pode ser concluída. O governo vai preparar esse projeto, deve mandar para o Senado na quarta-feira da próxima semana e esse projeto vai definir quais são os critérios de concessão para evitar essa judicialização que hoje chega a quase 70% das concessões de aposentadorias especiais no país. A reforma da Previdência era o principal projeto da equipe econômica para reverter o endividamento do Estado. Estima-se uma economia de R$ 800 bilhões em 10 anos. As novas regras determinam uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Para trabalhadores da iniciativa privada, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. No caso de servidores públicos, ele é de 25 anos para os dois sexos. Os descontos na folha de pagamento vão variar de acordo com a faixa de renda. O valor das aposentadorias passará a levar em conta todas as contribuições realizadas ao longo do período trabalhado e não apenas os 10 maiores anos. A reforma poupou quem já está aposentado e afetou cerca de 70 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e servidores do governo federal. Uma proposta de emenda à Constituição vai tratar das aposentadorias dos funcionários dos estados e municípios. A chamada PEC paralela já tramita no Congresso Nacional. A aprovação da reforma teve boa aceitação no mercado financeiro. Uma boa parte do movimento de ajuste para cima dos preços o mercado já antecipou. Eu diria que uns 90% do que o mercado acionário medido pelo Ibovespa teria que subir e já subiu. Agora tem uns 10% para ele continuar subindo depois de confirmada a aprovação da reforma no Senado. Então, eu diria que o mercado ainda pode chegar nos 110, 115 mil pontos isolando os efeitos da reforma previdenciária. Depois da Previdência, o governo deve dar sequência à agenda reformista. Já na próxima semana, a equipe econômica deve enviar ao Congresso Nacional projetos de lei para aumentar o controle dos gastos públicos, desonerar o orçamento da União e aumentar o repasse de verbas para estados e municípios. Medidas que são consideradas fundamentais para o país retomar a trajetória do crescimento. Agora vamos para os outros objetivos, né? Reforma tributária, administrativa, o mundo continua girando. Olha, e a nova Previdência e o futuro da América Latina são tema hoje do Fórum Brasil Summit, que reúne os mais importantes nomes do cenário político, econômico e empresarial do país. Quem está por lá é o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. O seminário já está acontecendo e ele é promovido pela revista The Economist, uma das principais publicações mais prestigiadas, especializadas em economia em todo o mundo. Estão previstos ao longo do dia mesas de discussão com acadêmicos, representantes do governo e também executivos de grandes empresas. O seminário tem como tema Back to Business, ou seja, de volta aos negócios. E vai tratar principalmente da retomada do investimento e do crescimento do país. Na tarde, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, será entrevistado por um dos jornalistas da Economist. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. Simular um pulo de paraquedas ou uma visita à Lua. Essas são algumas das muitas atrações que os visitantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia podem fazer aqui em Brasília. O Guarani é o mais novo blindado do Exército Brasileiro. Um gigante em tamanho e tecnologia. E tecnologia 100% nacional. Veículos assim são usados em situações extremas, para proteção da tropa. Por isso, não é todo dia que a gente vê um andando por aí. Agora, imagine só poder entrar e conhecer por dentro. Deu para ver como é que é dentro de um tanque, né? Ver o negócio de comunicação, ver como é que é em cima para ele subir também. O Exército trouxe o Guarani e vários outros equipamentos que são utilizados para a defesa. Tem esse lançador de foguetes, por exemplo, que até hoje só foi usado em treinamentos. E esse radar, que detecta aeronaves suspeitas em áreas de grandes multidões, usado nas Olimpíadas do Rio em 2016. As crianças são as que são mais atraídas e os jovens, para tentar conhecer qual a possibilidade de profissionalismo dentro do Exército, nessa área de ciência, tecnologia e engenharia. O avião estacionado no pátio denuncia que a aeronáutica também está por aqui. E claro, tem que tirar uma foto dentro dele. Na Marinha é possível conduzir um navio, pelo simulador, claro. Mas a experiência parece bem real. Ou saltar de paraquedas. Os óculos de realidade virtual levam o candidato a um voo sobre o Rio de Janeiro. E eu experimentei. A sensação é incrível, mas eu caí no mar. Eu não levo jeito para paraquedismo. Sou melhor como jornalista. É uma maneira de treinar o aluno a manobrar com o paraquedas. E aí a gente diminui o número de saltos reais. Na Agência Espacial Brasileira, o teto lembra o espaço, para que o visitante já se sinta ambientado. Os foguetes em exposição são a atração que mais prende os olhares. E é possível se vestir de astronauta e ir à Lua, pelo menos nas fotos. Um dia eu quero ficar cara a cara com a Lua. O Brasil segue em terceiro lugar nos Jogos Mundiais Militares, atrás da China e da Rússia. E ontem teve ouro inédito para o Brasil e para a competição. Quem conta é o nosso enviado especial ao RAN, Igor Santos. A quarta-feira foi de medalha inédita para o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, aqui em Wuhan, na China. E a medalha também foi inédita na história da competição. Porque pela primeira vez no tiro com arco, nós tivemos uma prova que colocou atletas com e sem deficiência competindo juntos. A equipe brasileira foi formada por Marcos Vinícius Dalmeida e também Juan Urrejola. Eles derrotaram na final a Itália, que inclusive contava com o campeão olímpico na equipe. O sargento Juan Urrejola falou sobre a emoção de conquistar essa medalha. Foi bem gratificante, foi uma surpresa boa e acho que está aqui o resultado. O Juan tem 50 anos de idade, enquanto Marcos Vinícius tem apenas 21. Ou seja, se um é mais experiente na vida, o outro acaba sendo mais experiente dentro do tiro com arco. Já com a medalha no peito, Marcos Vinícius falou sobre a importância do apoio das Forças Armadas na preparação durante todo esse ciclo. A gente sente uma segurança muito grande em estar nas forças. Assim, atleta paga conta, atleta faz tudo. Então, estar nas forças é uma garantia, é uma segurança da gente. É poder pensar numa equipe multidisciplinar, pensar num bem-estar. e representar o Brasil bem e poder prestar essa continência no pódio, ter vestido, uniforme, poder participar desses jogos. E essa é a importância para mim. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. A gente termina essa edição de quinta-feira com imagens da Praia de Atalaia, lá em Aracaju, Sergipe, onde hoje o presidente, em exercício, Davi Alcolumbre, acompanhado de ministros, vai acompanhar aí a situação da limpeza das praias sobre esses resíduos de óleo que persistem aí no litoral brasileiro. Uma ótima quinta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri